Fala pessoal, tudo bem? O teu pai está on! Vamos ganhar aqui um Land Rover Velar, esse carro hoje está valendo 4 milhões de leilão, é claro que ele vai ser desvalorizado, mas é um carro que vale bastante interessante você pegar no leilão, se você tiver os 600 pontos você usa também né, mas é um carro que vai chover no leilão por 1 milhão, até menos do que isso, então eu recomendo quem quiser comprar para revender daqui algumas semanas, vale a pena, tá? Paga aí até 1 milhão e 100, porque no final da semana ele deve estar valendo 2 milhões, 1 milhão e pouco, aí daqui umas 3 semanas ele valoriza, mas eu queria mostrar para vocês outra coisa, tá? Isso daqui, olha o carro que está sendo dado no Super 7 essa semana, vamos fazer? Vamos fazer né? Quem não quer um Remake 2? E se você já tiver, vende, ele estava 8 milhões, claro, ele vai desvalorizar, lógico, também é uma boa oportunidade para quem quer comprar, vai aparecer um monte de Remake no leilão. Pessoal que tem o Remake, o que conhece o Remake, já sabe que na arrancada ele é excelente né? Carro com motor elétrico, sabe que é difícil alguém arrancar igual a ele. Vamos jogar aqui então o Super 7 rapidinho, os 7 desafios, para ganhar o Remake. Beleza? Vamos lá. Nem estou escolhendo os desafios, olha, galinha com galinha. Eu estou no meio do galinheiro então né? Show de bola. Vamos ver o que eu tenho que fazer. É, eu quero ir por baixo. O jogo não permite? Não? Eu quero ir por baixo. O jogo não permite? Será que esse cara fez direitinho? Ah, dá pra ir por baixo. Então, eu quero ir por aqui. Quero ir por aqui porque eu estou filmando. Eu quero terminar isso rápido. depois eu faço. Eita! Ah, o cara botou aqui também. Vambora, vambora. Vamos terminar logo esse desafio. Desafio terminado, vamos continuar. Vambora, vambora, acelera, acelera. Ih, eu acho que a gente vai ganhar o Austin 7 hoje, hein? Por falar em Austin 7, a gente está devendo uma corrida para vocês com ele, né? Se vocês quiserem, comentem aí. Faz aí o... Chuva de comentários. Se vocês quiserem uma corridinha com o Austin 7. Será que ele é bom de curva? Será que ele é bom de frenagem? Será que a aceleração dele é boa? Vamos lá, Super 7. Vambora para o próximo desafio. Vamos começar aí, Jesco. Deve ser só para dirigir o Jesco. Todo mundo já tem o Jesco hoje em dia, né? Quem não tem? É só pegar no leilão, mas aí precisa de 16 milhões. Aí vocês vão comentar aqui no vídeo. Ah, eu sou pobre no jogo. Eu não tenho dinheiro para comprar o Jesco. Tem dias que ele chega a 20 milhões. Eu não consigo. Então vocês estão no canal certo. Vocês, nesse canal aqui, vocês aprendem a ganhar dinheiro. Eu sempre ensino para vocês. Tem vídeo aí no canal. Eu vou botar um card aqui em cima para vocês aprenderem a ganhar dinheiro no jogo fácil, rápido, sem ban, sem glitch, sem hack. Tem até dois vídeos sobre isso. E depois ainda tem o terceiro vídeo que eu tiro as dúvidas dos inscritos. Vamos conseguir? Nossa, 52 km por hora. Consegui. Nossa, foi super difícil passar acima de 200, acima de 52 km por hora. Nem sei como o Jesco atingiu essa velocidade. Até o Pio P50 atinge essa velocidade. Não é não? Se vocês conhecerem algum carro que não chega nessa velocidade, acho que até o Fusca chega. Opa! Mais um que é para dirigir por 30 minutos. Mas não, eu quero fazer esse vídeo aqui logo para ganhar o Remark e para mostrar para vocês. Vamos embora. Alterando estação. Eu acho que não vai dar para ganhar o Ox7 não, porque esses desafios estão dando muito pouco influência. Você tem que fazer os desafios que aparecem no mapa. Eu já percebi essa diferença, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Aston Martin Pre-Order. Show de bola. Eu tenho ele na minha conta. Agora é uma rena do Papai Noel com uma galinha. Nossa! O zoológico hoje está bonito, hein? Vamos embora. Mas lembrando então. Nossa, a meta é de 4 metros no pulo. Será que eu consigo? Ai, eu estou com medo. Eu acho que eu não vou conseguir. Ai, e agora? Ai, eu não vou conseguir. Bom, terminando de falar sobre o Gesto, né? Vocês estão no canal certo. Aqui vocês aprendem a ganhar dinheiro. Vou deixar um outro card aqui, tá? Do segundo vídeo. A gente está ganhando pouca influência, né? Não vai dar para a gente pegar o Ox7 por causa disso. Na semana que vem a gente pega, então, o Ox7. Eu gravo para vocês. Mas eu já tenho vários, né? Que eu comprei por 1 milhão. Comprei por 1 milhão e 100. É outro carro que vale a pena. Comprei um por 200 mil e outro por 300 mil só. E vendi por 8 milhões. Quem lembra disso aí do outro vídeo, nos vídeos anteriores, sabe que eu vendi 8 milhões. Agora ele desvalorizou um pouquinho, tá? Ele está valendo entre 4 e 5 milhões. Mas como eu paguei 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 1 milhão e 100, ainda vale a pena. É só vocês procurarem com um pouquinho de calma o que vocês acham, né? Como qualquer carro, como qualquer dica que eu falo para vocês do leilão. Então, é só ter um pouquinho de calma que você acha o carro barato para revender. E eu estou tendo bastante feedback, tá? Bastante gente, os inscritos, conversando com a gente. Falando que estão conseguindo ganhar dinheiro com o leilão. Então, quem já tiver o Remark aí, aproveita para vender. Ou se quiser esperar umas 2, 3 semanas aí, melhor ainda. Gente, que loucura é essa? Eu vou por fora. Vou por fora para terminar mais rápido. Só para mostrar para vocês o Remark. Eu poderia ir até por ali, né? Meta 40 segundos. Até que esse eu não botou meia hora, não. Gente, eu adoro essa Ranger, tá? Eu adoro essa Ranger. Eu acho ela muito boa. Eu tenho uma, se eu não me engano... A800. Tenho uma S1-900. E tenho uma B700 também. Por quê? Ah, tem um evento que é B. Tem um evento que é A. Tem um evento que é S1. Pronto, eu tenho carro para tudo isso. Agora, uma dica que eu dou sobre essa Ranger que eu usei. É a Ranger Raptor 2019. É mais barato comprar ela na concessionária do que no leilão. É um dos poucos carros que são mais baratos para você comprar na concessionária do que no leilão. Na concessionária, se eu não me engano, ele custa 50 ou 52 mil, tá? E no leilão é difícil você achar uma por menos de 200 mil. Outro carro que também costuma ser mais barato você comprar na concessionária é o Supra. O Supra é 250 mil na concessionária. E no leilão você vê muitos acima de 300. Se você pegar um que já seja X, até vale a pena, né? Porque para você tornar um Supra para chegar até X, você vai gastar mais de 100 mil. 90, 100 mil que você vai gastar. Nos vídeos antigos aqui do canal, que já tem uns 3 meses os vídeos, a gente ensina para os novatos que no início do jogo é muito mais barato você comprar carro S1 e S2 no leilão. Até 20 mil você consegue achar do que você tunar os carros. Mas depois, né? Você vai avançando no jogo e aí você quer, com certeza, Corra até o destino. Vamos ver. 1.9 quilômetros. Depois você vai avançando no jogo e aí você quer fazer as suas tunagens, né? Beleza. Concordo. A gente também faz isso. Deixa eu dar esse pulo aqui só para ver. Acho que eu pulei errado. Não era por aqui que o cara pediu que a gente unvesse, mas tá bom. Vamos por aqui. Então, continuando. Quem quiser ver os vídeos antigos aqui, mostrando um pouquinho do leilão, para quem é novato no jogo, porque sempre tem algum novato aparecendo, vendo conversar com a gente, tá? Então, se você também quiser aprender a mexer no leilão, Aqui tem para passar? Não, não tem, pô. Vou ter que dar a volta. Achei que tinha uma rampa. Podem me chamar de cego. Podem me chamar de cego. Não vou estar pensando. Mais um completado. Vamos embora para o próximo. Não vamos ganhar. Vai ficar pertinho. Mas a gente não vai ganhar no Austin 7. Então, só terminando, gente. Quem quiser aí, eu posso deixar mais um card. Tá, de vídeo antigo, que a gente ensina para os novatos a comprar carro baratinho no leilão. E aí você tem carro para tudo. Porque aí você vai ficar assim, pô, eu não tenho carro para isso, eu não tenho carro para aquilo. Eu não tenho carro tunado assim, eu não tenho carro tunado assado. O desafio é esse, o desafio é aquele. Pô, fácil, fácil vocês conseguem ter aí mais de 100 carros. A gente mostra isso numa conta. Ter mais de 100 carros. Gastando bem pouco. Uma média de 15 mil cada carro que a gente pegou. S1 e S2. Eu não quis nem pegar nenhum carro A. Porque A você consegue muito carro original A no sorteio, né? Eu só peguei S1 e S2. Aí vocês vão falar, ah, mas é tudo carro feio. Tudo carro velho. É, mas tá tunado, meu irmão. O carro anda bem. Depois que você tiver bastante grana, aí você compra carro bonito. E até lá você já vai ganhar carro nos sorteios também. E nos desafios semanais, como eu mostro para vocês. Esse Rimac, por exemplo. E todos os outros carros que vem como prêmio de estação. Não era para capotar, né? Não era para capotar. Ainda bem que a gente tem 5 minutos. E o teu pai vai falar aqui para mim de novo que ele joga melhor do que eu, né? Sempre que eu jogo Super 7 eu estou capotando. Aí ele vai querer me sacanear falando que ele joga melhor do que eu. Esse carro aqui deve estar S2. Ele está bem arisco. Está bem arisco, bem rápido esse carro. Ele é B original. Eu não vou pular não. Ah, eu vou capotar de novo. Só para o teu pai falar que joga melhor do que eu. Tá bom, então eu vou pular. Não, eu não estou aqui de passar ali no meio não. Tchau. Seria muito legal se esse Super 7 pudesse limitar, né? Igual fica na cidade. Ah, não. Eu vou limitar o trecho que a pessoa pode passar. Eu acho bem mais interessante assim. Você não tem como fugir da rota que a pessoa cria. Na cidade dá para você fazer isso. Agora aqui no meio do mato não tem como. Eu vou por aqui. Sem capotar é impossível, né? Tem que capotar. E o carro não vai voltar. Então vamos reiniciar a posição do carro. Pronto, vamos reiniciar a posição do carro. Ah, ele já ia reiniciar sozinho. Vambora, vambora, vambora. Tá bom, eu vou pular, mas eu vou pular para fora. Eu não quero pular para fora não. Pronto. Só para dar um pulo aqui. Só para dar uma emoção. Mas esse daqui, se eu não me engano, é o sexto desafio. Só vai faltar um para a gente fazer, né? Para a gente ganhar o remate. Não estou querendo fazer drift não, mas o carro fez. Ah, agora eu acertei. Desafio completado. 10 mil de crédito, 295. Não vamos pegar, né? O Austin. E, gente, eu fiz o vídeo hoje mais cedo pegando o Corvette. Tá? Vou postar esse vídeo também. Campeonato aí para ganhar o Corvette 2020. E depois vou fazer um vídeo tunando ele no talo para ver quais são os motores que dá para colocar nele. Carrega aí, jogo. Carrega aí, jogo. Vamos embora. Vai me trollar? Lambo veneno. Beleza. Vamos correr de lambo veneno. Vamos ver se chega a X. O Corvette 2020. Vamos ver qual motor dá para colocar nele. Ver se ele fica bom de curva. E vamos terminar esse desafio aqui do Super 7. É da polícia. Aí, vocês estão ouvindo o Toby? É o nosso cachorro. Eu estou ouvindo ele. Não sei se está pegando para vocês. Vamos ver. Chega no destino em menos de 3 minutos e 50 segundos. Vamos embora. A fuga das galinhas. Não é isso? Não é uma galinha? Só a fuga das galinhas. Olha, o cara fechou aqui. Fez direitinho. Mas aqui com certeza tem. Está aberto. Quer ver? É só eu pular aqui. Capotar mais uma vez. Eu só queria que ele desvirasse. Isso. Assim. É difícil ganhar para o meu barril, né? Eu capoto toda hora. Vamos lá. Vamos correr. Vamos correr. Eita. Tá bom. Vamos por aqui. Tinha que beijar o Marro, né? Tinha que beijar o Marro. Nem estou parecendo eu. É porque eu estou na conta do teu pai, né? Por isso que eu estou beijando o Marro. Não é não, teu pai? O meu pai está aqui do meu lado, mas vocês não estão ouvindo. Ah, vamos. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ganhar logo o Remark. Ah, vamos dar o pulinho, vamos dar o pulinho, só pra ficar bonitinho. Quatro quilômetros ainda não tá perto. Ah, ele fechou aqui, olha só. Ele fechou aqui, não fechou aqui. Ah, claro, né? Tem que beijar outra árvore. Tem que beijar outra árvore. Vamos por aqui. Quero fazer rally cross, Lamborghini e Veneno. Consegui escapar dessa árvore. Mas agora eu vou beijar a árvore, quer ver? Beijei, duas logo de uma vez. Vamos passar no meio das ovelhas? Vamos passar no meio das ovelhas. E vamos conseguir esse Rimrock logo aqui. Acabando já o percurso. Agora eu tô afim de seguir o percurso. Tem um carro ali. Aí o carro resolveu ir pra árvore. Ele não quis ir reto. Gente, eu lembrei agora que eu fiz um veneno de tração traseira. O bicho é bizarro. A velocidade dele é bem alta. Mas... Difícil controlar, né? Difícil controlar. Qual é a trollagem que o cara botou aqui? Um super salto. Ah, eu vou por aqui. Chegamos. Chegamos e vamos ganhar nosso Rimack. Super set concluído. É isso que a gente queria mostrar lá. Rimack Concept 2 ou Rimack Concept 2 é nosso. Lembrando que o Super 7 não dá pra jogar multiplayer, né? Só dá pra jogar um player. Caraca, faltou muito pouco pra conseguir o Austin 7. Então, gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Deixa o seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. A gente tem muito conteúdo ainda pra trazer aqui. E aí o Super 7 vai reiniciar. E agora é um sorteio comum. Um sorteio comum a gente não tá afim, né? Então é isso, pessoal. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.